Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês estão no canal Rose Queiroz e Suas Plantas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Música de Abertura Vamos se cuidar, né? Porque não tá fácil. Eu vejo tanta gente falando besteira. Uns mandam trabalhar, outros mandam ficar em casa. E as pessoas estão muito confusas, né, gente? Então tá difícil pra gente se lidar. Mas vamos fazer aquilo que é possível, né? Pra nos proteger e proteger nossa família. Principalmente aqueles que têm pessoas idosas, como eu, pra evitar sair. Porque eu tenho uma pessoa de 75 anos aqui na minha casa, que é a mamãe, né? Vocês já sabem aí. Gente, hoje eu vim mostrar uma belezura que abriu aqui. Abriu a minha orbeia caudada. Mas eu não fiz vídeo. Ela tá com um monte de botões. Tô esperando ela abrir bastante flores pra mim poder mostrar pra vocês. Mas hoje eu vim mostrar a minha orbeia variegata. Gente, que linda. Mas eu vou falar pra vocês. O que ela tem de linda, ela tem de fedida. Pensa, se você encostar o nariz pra cheirar, a gente chega a arde as narinas. De tanto que é fedida. Se você, assim, gosta dessa distância que eu tô. Eu tô num lugar ventilado, né? Então tá meio distante. Eu não sinto fedor. Mas se a gente for cheirar pra confirmar se fede ou não. Ela é muito fedida. Olha, ela tá com outro botão lá. Mas pensa num botãozinho enrolado. Depois que ela tá desse jeito, ela leva quase um mês pra abrir ainda. Mas, gente, eu tô apaixonada nessa beleza. Eu já tinha dela e ganhei mais esse galho da Sandra Brito. Não sei se foi esse, se foi esse. Mas eu nem sabia que eu já tinha. Porque nunca tinha dado flor. Já tem algum tempo que eu comprei na feira, né? E aí, eu acho que uma eu comprei. A outra eu ganhei da Edna. Não sei. Eu não sei mais, não. Porque vem tanta planta de tanto lugar, né, gente? Mas eu tô apaixonada nela. E mais uma vez eu vim falar de duas plantas. Que as pessoas, às vezes, confundem. Porque essa aqui, gente, a flor dela, ela nunca deu flor. Essa daqui é nova. Eu tinha uma pequena. Aí, uma amiga pediu muito pra mim vender. Eu vendi pra essa amiga. E essa daqui foi a que tava dentro do baú no dia do acidente de moto. Que a minha amiga Iris tinha me dado. Porque eu e a Iris, gente, é assim. Eu tenho plantas diferentes. Eu faço mudinhas pra ela. Levo a gente. Dou pra ela. E quando ela tem, alguma que eu não tenho, ela me dá. Então, é uma troca, assim, sem compromisso, né? Quando eu tenho, eu faço muda pra ela. E ela, eu vou lá. Ela fala, Rosa, essa aqui você tem? Eu falo, não tem. Ela vai e me dá, né? É uma troca. Mas, eu considero como se eu tivesse ganhado. Gente, ela me deu. Mas, pensa no trem que rende rápido. Essa, só pra confirmar com vocês. Tá vendo que o vegetal dela é bem mais fininho. Mas, é idêntico. Olha, é idêntico. A flor é idêntica. A flor da orbeia, essa aqui, orbeia varegata mínima. Por que mínima? Porque ela é menor, mais fina do que a orbeia varegata. Então, orbeia varegata normal, né? Essa flor linda, maravilhosa. E orbeia varegata mínima. Assim como o vegetal é idêntico, apenas a diferença é que isso aqui é mais fininho. E essa aqui, ela rende muito, 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 muito. Ela é melhor pra render do que essa. Pra brotar, sair brotos novos. Então, a diferença é só na espessura do vegetal, das folhinhas, né? Porque essa aqui é como se fosse as folhas dela. Então, a diferença é só no tamanho. Essa é fininha e essa aqui é mais grossa. A flor dela também é idêntica à flor da orbeia varegata. Vocês entenderam? Então, não se confunda, gente. Orbeia varegata mínima. Entenderam? Então, olha aí. Essa aqui é as duas plantinhas. Deixa eu tirar esse isopor daqui. Que aqui é meu... Eu... Minha mãe arrumou de novo a lona aqui que tinha caído. Olha, eu vim fazer replante aqui. Debaixo da lona. Porque lá no suculentário, olha lá. O suculentário tá de front. Aquela madeira lá tá segurando minha saia roxa que tava quebrando. Então, lá... Como é plástico, gente. E é sombrite muito quente pra fazer replante. Então, às vezes eu faço aqui os replantes. Minha bacia tá aqui. E aqui também dá pra fazer replante até quando tá chovendo, né? Eu vou fazer um vídeo logo a seguida. Eu espero postar no próximo. Mostrando as coisas que eu achei no lixo. E que eu vou... Preparar eles pra plantar. Tá bom? Então, eu espero que vocês gostem aí. Vou mostrar mais uma vez a linda flor. Gente, não é de apaixonar? Tem gente que fala... Ai, eu vou jogar fora. Eu não aguento o fedor. Gente, igual eu falei já no vídeo aí. Tem gente que fede... Fede. E não deixa de ser pessoas maravilhosas. Porque a gente fede, gente. A gente fede. Toma banho não pra ver se não fede mais que essa flor aqui. Né? Então, tem gente, às vezes, que tem um mau cheiro natural. E são pessoas maravilhosas. Pessoas apaixonantes. Né? Tem um coração maravilhoso. Então, nem tudo que cheira é bom. E tem pessoas cheirosas aí que tem a alma podre, né? A alma escura, vamos dizer assim. Pessoas más, né? Que só quer fazer a maldade. Então, não vamos deixar nos enganar pelo cheiro. Nem pela aparência. Tá bom? Porque nem tudo... Nem tudo que brilha é ouro. Né, gente? Então, olha... Não tem um cheiro bom. Mas pense que eu tô apaixonada. Que eu já tô com uma coleção. Já arrumei pessoas pra trocar. Né? Eu até fiz um grupo do WhatsApp só dessas belezuras. Porque é viciante e apaixonante. Então, está aí as minhas duas orbeias varegatas. Orbeia varegata mínima e orbeia varegata. Espero que vocês gostem. Deixe o like. Compartilhe. Se inscreva. Comente. Deixe a sua opinião. A sua opinião é muito importante para mim. Ok? Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.